Bom, vamos lá pessoal, mais um tema, esse canal tá que tá, né, cada vez mais temas. Eu vou falar agora um tema que pode ser um pouco mais delicado para alguns, que é sobre o decálogo, né, os 10 mandamentos. Será que são 10 mandamentos ou 18 mandamentos? Vocês vão entender. Segundo a narrativa bíblica, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Aqui ó, Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então isso tá na Bíblia, correto? E Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, de Êxodo 20. Isto é, que ele já tinha recebido provavelmente oralmente. Porque aqui quando Deus manda Moisés subir ao monte, ó, para receber as tábuas, é Êxodo 24. Só que no Êxodo 20, Moisés já tinha recebido, né, a lei. Então provavelmente deve ter sido oralmente, porque... Se não, ele não teria que subir de novo, né. Aliás, Moisés subiu acho que umas 7 vezes, né, o monte, segundo a narrativa. Então todo mundo conhece aqui os 10 mandamentos de Êxodo 20. Eu não vou ler, mas depois eu vou voltar aqui para citar algumas coisas para vocês, ok? Só que Moisés... Aprende-se demais. Só que Moisés, quando desce do monte e vê o povo cultuando o bezerro de ouro, eu já falei aqui que isso aqui pode ser uma transposição, mas vamos nos atingir ao que está escrito por enquanto, ele se enfurece e quebra as tábuas da lei. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas de sua mão e quebrou-as aos pés do monte. Então Moisés pegou aquelas tábuas que ele recebeu e ele quebrou. Então Deus disse para Moisés escrever novamente os 10 mandamentos. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então era para Moisés escrever o que estava nas primeiras tábuas, ou seja, repetir os mesmos 10 mandamentos. Ok, ó, Êxodo 34. Aqui eu esqueci de colocar o versículo, mas é de Deuteronômio, tá? Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, quer dizer, que nem as primeiras que ele tinha quebrado. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras, ou seja, exatamente igual, as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Então era para Moisés pegar outras tábuas e Deus ia escrever de novo as mesmas leis, igualzinho que nem estava nas primeiras tábuas que Moisés quebrou. Correto. Só que quando Moisés reescreve os 10 mandamentos de novo nas tábuas, eles são diferentes das primeiras tábuas. Olha aqui, ó, fiz até uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Na primeira tábua que Moisés quebrou, estava escrito, ó, não terás outros deuses diante de mim. Já em Êxodo 34, você tem tudo isso daqui que se refere a uma aliança que Deus vai expulsar os outros moradores, os Eteus, os Perizeus, os Eveus, os Jabuzeus, etc. Já é bem diferente do que estava na primeira tábua. Mas aqui não está dito que ele ia colocar exatamente as mesmas palavras? Isso aqui não são as mesmas palavras. Aqui, ó, o segundo mandamento, ó, não fará para ti imagem de escultura. Já no segundo, em Êxodo 34, na segunda tábua, ele fala de alianças, de sacrifício, ó, ó, e tome mulheres das filhas, das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também seus filhos se prostituam com os seus deuses. Ué, não é estranho? Aqui já em Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Já que em Êxodo 34, o foco já não é tomar o nome de Deus em vão. O foco é a festa dos paisásimos, as festas da colheita, ó lá. Tudo que abre madre é meu, o teu gado, seja macho, o burro, etc. O terraplanista, enfim. É de Deus. Onde é que foi parar aqui o não tomar o nome de Deus em vão? Se é, são as mesmas palavras. Tem gente aí que fala, não, mas o decálogo é o mais importante, é o dez mandamento. Porque quando Jesus falava da lei, ele falava dos dez mandamentos, não sei o quê. Algumas denominações como adventistas, eles se focam muito nos dez mandamentos. Ué, eu não vejo eles guardando a festa dos paisásimos, separando aquilo que é, as primícias da colheita para Deus. Ué, não é estranho. Aqui, por exemplo, o sétimo dia, né, o sábado, tem nos dois. Em Êxodo 34, ele não tem nem muito foco. É só um versiculozinho. Aqui, em Êxodo 20, já tem tudo isso daqui, do sábado. Toda essa explicação aqui, do porquê guardar o sábado. Honra teu pai e tua mãe, em Êxodo 20. Em 34, ele já muda o foco. Ele manda guardar as festas das semanas, né, que é o Shavuot, que era uma festa judaica. A festa das primícias. Três vezes para o homem, os homens deveriam aparecer perante o Deus de Israel, etc. E tal. Eu não vejo ninguém cumprindo isso aqui dos dez mandamentos. Não é o decálogo que é o mais importante, como as pessoas dizem? Então, por que ninguém faz isso aqui? Por que ninguém guarda a festa das semanas? Não matarás. Aqui, em Êxodo 34, tem algo parecido, né, que ele fala para não sacrificar o sangue, mas o sacrifício com pão levedado, né. Então, tinha que ser com pão ásimo, aquele pão sem fermento. É referente a Páscoa. Não adulterarás. Você vai em Êxodo 34, já volta para as primícias. Ó, as primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. O que seria isso aqui? Seria tipo dízimo, né, uma parte do que a pessoa produz. E esses aqui não têm Êxodo 34. Não furtarás, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, ou que seja do próximo, etc. Ué, então se são as mesmas palavras, e se Moisés quebrou as tábuas de pedra, quais dez mandamentos, então, é que Jesus estava se referindo? É esses primeiros ou esse segundo? Quais são os dez mandamentos que essas igrejas falam que é o mais importante? São esses primeiros aqui de Êxodo 20, ou esse segundo aqui de Êxodo 34? Estão no mesmo livro. Então fica estranho. Não eram as mesmas palavras? Inclusive, só um PS aqui, quando Moisés quebra as tábuas aqui, né, me lembra muito aquela cena do Mel Brooks, do filme A História do Mundo. O Mel Brooks, para quem não sabe, ele é um humorista judeu, e ele sempre coloca elementos judeus, né, nos seus vídeos, nos seus filmes. Tanto que ele tem um filme de Robin Hood, né, que em vez de um padre, ele coloca um rabino, né, lá ajudando os rebeldes na floresta. Eu vou mostrar um trechinho para vocês verem. Então vamos dar algumas analisadas aqui nesses dez mandamentos. A maioria dos teólogos concorda que Êxodo 20 não é original, mas uma transposição de Deuteronômio 5, que nem aquele episódio do Bezerro de Ouro, que eu já mostrei no outro vídeo. Deuteronômio 5 está aqui, ó. Ele é mais... É praticamente a mesma coisa do Êxodo 20, tá? Note que a guarda do sábado, de Deuteronômio 5, ela está ligada à saída do Egito, e não à criação, como em Êxodo 20. Então, em Deuteronômio 5, que é provavelmente mais antigo, e seria a origem das dez palavras, Deus manda o povo guardar o sábado, porque tirou eles do Egito, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido. Quando você chega lá em Êxodo 20, a guarda do sábado, ela já tem ligação com a criação. Quer ver? Aqui, ó. Mas o sétimo dia é do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, etc e tal, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, mais o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor, o dia de sábado o santificou. Então, aqui em Êxodo 20, que é posterior a Deuteronômio 5, o sábado já muda de sentido. Em vez de ser por causa da saída do Egito, lá do Êxodo, o sábado já ganha um significado por causa da criação. Mas só que é posterior. Então, as pessoas que usam esse argumento que tem que guardar o sábado, porque em Êxodo 20 fala que Deus descansou, saibam que aquilo ali é posterior, é de uma tradição ou já vista ou sacerdotal. O mais antigo é isso aqui, de Deuteronômio 5, e não tem nada relativo à criação. Tem a ver com a identidade de um povo que foi tirado do Egito, que nem eu falei naquele vídeo do sábado. Já a Êxodo 34, aquele ali que difere as novas tábuas da lei que Moisés escreve de novo, é provavelmente de tradição já vista, ou seja, é posterior também. E parece estar mais ligado às primícias da terra, leis agrícolas e calendários de festa. Festa de Shavuot, trazer as primícias para Deus, etc. Então, tem uma ligação mais com um contexto quando o povo hebreu já estava habitando a sua terra e fazendo seus próprios ritos, suas festas, seus dogmas, suas tradições, etc. Então, Êxodo 34 é posterior. Os judeus não tinham a tradição de escrever em pedra. Isso aqui é uma curiosidade também interessante. Essa era tipicamente uma tradição egípcia. Só encontramos na Bíblia duas ocasiões em que escrever em pedra, que é em Êxodo 34, quando Moisés faz a segunda via do decálogo, e Josué 8,32. Segundo a maioria dos historiadores, Moisés esteve no Monte Sinai pouco antes do ano 1200, durante a XIX Dinastia do Egito. Nessa época, as principais civilizações dessa zona do planeta já tinham a escrita, nomeadamente os hierógrifos do Egito, geralmente esculpido em pedra ou pintado em folhas de papiro, uma planta que crescia em abundância no Rio Nilo. E a escrita com Neiforne, lá da Mesopotâmia, que é considerada uma das mais antigas do mundo, que é da terra de Abraão, escrita efetuada com estilete em barro fresco, que posteriormente era seca ao sol e cozida ao fogo, que eram as principais formas de escrita daquela época. Por que motivo, então, o deus de Moisés teria optado pelo sistema egípcio de escrever e não o mais tradicional judeu, que seria o papiro, pegar um couro de algum animal e escrever? Por que Moisés escreveu em pedra? Uma curiosidade. Pode ser também, porque no local não teria encontrado argila, nem folhas de papiro, mas terem muita pedra à sua disposição, porque eles estavam no deserto, próximo ao Monte Sinai. Moisés subiu ao monte sozinho. Então, nós podemos questionar duas coisas nessa questão dos Dez Mandamentos. Primeiro, por que Moisés demorou quarenta dias? É uma curiosidade, porque se fosse Deus que tivesse escrito nas tábuas, Deus podia ter escrito num piscar de óleo, não ia precisar ficar quarenta dias esperando. E quem testemunhou Moisés recebendo essas tábuas? Porque, segundo a Bíblia, Josué subiu com Moisés, mas depois ele deixou. Então, Moisés foi sozinho. E levantou-se Moisés com Josué, o seu servo, e subiu Moisés ao monte de Deus. Aí ele falou aos anciãos, espera aqui, até que nós tornemos a vós. Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Aí depois Moisés já subiu sozinho. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Então, também não tem nenhuma testemunha, né, de quem viu Moisés recebendo essas tábuas de pedra. O judaísmo fala da revelação nacional, que os anciãos viram fogos, viram nuvens, viram raios, tudo, mas, dentro do que diz a Escritura, só quem teve esse contato direto com Deus, foi o próprio Moisés. E aí nós podemos questionar, será que Moisés realmente recebeu essas tábuas da lei de Deus? Ou será que foi ele mesmo que ficou lá quarenta dias, elaborando esse código? Vamos analisar. Moisés foi criado no Egito, inclusive o seu nome é egípcio, né, que nem Mises, que é que nem Ramsés, ou Amisés, e assim por diante. Eu já mostrei naquele vídeo, Moisés existiu, na hipótese dos Ixos, né, e deve ter tido uma educação culta, segundo a Bíblia, ele foi criado pela filha do farol, né, então ele deve ter tido bem educado. Então é bem provável que Moisés conhecia os livros sagrados dos egípcios, assim como a literatura antiga. Aliás, a hipótese Ixos, né, essa de que os hebreus eram os Ixos que habitavam no Egito, já abordado nesse canal, demonstra isso. Ixos eram povos que habitavam ali no Baixo Egito, e então é bem provável que eles tivessem esse contato com a cultura egípcia. Moisés pode ter adaptado leis úteis que ele já conhecia. Até porque isso não seria nenhuma novidade, né, que nós já mostramos aqui no canal. Era comum fazer esse tipo de adaptação, ou como a gente pode falar, uma monoteização. Uma vez um rabino disse, só um exemplo aqui, pra vocês entenderem, no exemplo hipotético, que se houvesse, por exemplo, um apocalipse que destruísse toda a civilização e sobrasse poucas pessoas vivas, essas pessoas que recomeçassem, encontrassem, por exemplo, a Constituição Americana, e elas vissem ali boas leis, elas deixariam de utilizar essas boas leis só porque é dos americanos? Tá escrito lá na Constituição Americana, todo homem é livre igual perante a lei. Ah não, não vou usar isso não, porque foi os americanos que criaram. É claro que não, né, todo mundo ia aproveitar aquilo que é bom, ia pegar o que fosse útil. Até Paulo falou, né, retenha o que for bom. Então Moisés deixaria de dizer ao povo, por exemplo, não matarás, só porque os outros povos já disseram? Olha pessoal, matem, matem porque os egípcios falaram para não matar, então vocês têm que matar. Claro que não, isso seria imbecil, seria estúpido. Então é possível que Moisés tenha aprendido, sim, esses preceitos éticos da sua época, na cultura que ele estava envolvido, no caso o Egito, e selecionado os que ele achou melhores. Vejamos quais seriam os textos de outras religiões mais antigas, nomeadamente religiões, que fossem do conhecimento de Moisés. Nós temos primeiro o livro dos mortos, dos egípcios, do Velho Egito, que Moisés certamente conhecia. Se Moisés foi criado pela filha do faraó, ele devia ter tido contato com esse livro dos mortos do Egito. Em segundo lugar, como um homem culto da época, Moisés devia conhecer as tábuas de conjurar a Sírio-Babilônicas, que eram tábuas que a pessoa conjurava perante o Deus, depois que morria, bem semelhantes ao livro dos mortos, inclusive. Só fazer um peço aqui, no livro dos mortos, era um livro de defesa que a pessoa se apresentava perante Osíris. Osíris pesava os pecados da pessoa na balança, que era o Deus dos mortos egípcio, e a pessoa tinha um livro para poder utilizar em sua defesa, para dizer que não fez coisas erradas durante a vida. Então, não só pela cultura adquirida em geral no Egito, como pela tradição oral dos descendentes de Abraão, que saíram da Babilônia. Então, Moisés pode ter aprendido algumas coisas do livro do Egito, e algumas coisas pelos que os hebreus já conheciam, quando vieram da Babilônia. Como, por exemplo, essa tradição Sírio-Babilônicas, até porque Abraão era lá de Ur, dos caldeus, etc. Então, Moisés pode ter adaptado ou monoteizado alguns conceitos de ética que já eram universais, ter dado uma resignificação. Ou seja, aquilo que ele viu que era bom, como não matar, não roubar, não mentir, ele pode ter dado uma reinterpretação, uma resignificação, e ter monoteizado isso, direcionado apenas a um Deus. Vamos ver aqui alguns só dos mandamentos que são mais ou menos parecidos. Por exemplo, aqui no livro dos mortos diz, a pessoa que morria ia lá na sua defesa perante Osíris. Eu não fiz o que Deus abomina. Nas tábuas de conjurar a Sírio-Babilônicas, está dizendo assim, seja desatado o grande Deus. Então, aqui nas duas, você vê um culto ao Deus. Eu não fiz o que Deus abomina. E aqui ele está falando dos grandes deuses. Comeu ele aquilo que seu Deus abomina? Aquilo que a sua Deus abomina? Então, você vê que aqui ele se refere a prestar um culto ao seu Deus. E já que em Êxodo, também Moisés começa o decálogo se focando em Deus. Só que aí no caso, no Deus dos Hebreus. Não terás outros deuses diante de mim, porque Deus abomina. Aqui não tem no livro dos mortos, mas nas tábuas de conjurar a Babilônica tem. Desprezou ele pai e mãe e teve pouca consideração a irmã mais velha? Deu ele no pequeno e esqueceu do grande? Então, aqui está falando que tem que respeitar os familiares, pai e mãe. No decálogo, Moisés disse, honra o pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. Aqui no livro dos mortos diz, eu não matei. Eu não mandei ninguém matar. Eu não matei ninguém. Parece aquelas defesas que a gente vê hoje em dia. Parece o diálogo do Aécio Neves lá que ele foi fragado. Eu não matei ninguém. Já na tábua de conjurar a Babilônica, nós temos assim, a pessoa morta em sua defesa. Dialogando com alguma divindade. Derramou o sangue do seu próximo, quer dizer, você matou alguém. E já no decálogo, Moisés disse, não matarás. Aqui no livro dos mortos tem, eu não fiz o que Deus abomina. Eu não cometi adultério. Quer dizer, eu não fiz práticas abomináveis. Já na tábua de conjurar, diz, deixou ir um homem em sua nudez, que seria o nosso homossexualismo. E no decálogo, Moisés falou, não cometerás adultério. No livro dos mortos, diz, não roubei, não furtei, não enganei na medida do campo. Aqui é o morto se defendendo perante Osíris. Já na tábua de conjurar, a divindade pergunta para o morto, tirou o vestido do seu próximo? Você usou balança falsa, como roubando o seu próximo? Já no decálogo, nós temos, não furtarás. No livro dos mortos, nós temos, não acusei falsamente nenhum servo diante de seu chefe. Eu não falei mentira. Eu não acusei falsamente nenhum repetido, perdão. Aqui na tábua de conjurar, diz, sua boca era justa, mas o seu coração não era correto? Quer dizer, a sua boca era sim e o seu coração não? Isso aqui da boca sim e o coração não, me lembra aquilo que está na Bíblia, inclusive, que Jesus falou, seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, não minta, não faça falso testemunho, etc. Quando você chega aqui em Êxodo, diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, não cometi injustiça no livro dos mortos contra os homens, eu fui uma pessoa justa. Já na tábua de conjurar, diz, a divindade pergunta, invadiu a casa do teu próximo? Aproximou-se demais da mulher do teu próximo? Eu não sei se é uma divindade ou é a polícia, que é tanta pergunta. Tirou o vestido do seu próximo? Tirou a família de um homem honesto? Dividiu uma família unida? Já no Êxodo, Moisés disse, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento e nem coisa alguma que seja do teu próximo. Então, vocês viram como são preceitos semelhantes, éticos e morais, independente de serem povos diferentes? Note que a proibição de imagem, sábado e santificação de nome de Deus e a proibição de culto a outras divindades, elas já são exclusivas da identidade do povo hebreu. não tem nem no livro dos mortos e nem na tábua de conjurar. Só os conceitos éticos e morais é que são compartilhados desses povos. Segundo alguns rabinos adeptos das leis noéticas, como por exemplo, Dorle ou Atar, ele argumenta que esses princípios universais, eles foram dados a todos os povos, que quando Deus criou o homem, ele deu todos esses princípios para todos os povos. E depois os povos foram perdendo esses princípios, foram se envolvendo com idolatria, criando seus próprios cultos, etc. Então dá a entender que no princípio eles tinham todos os mesmos valores éticos. Então seria por isso que nós vemos leis semelhantes de outros povos, como Dorle citou uma vez no vídeo o código de Hammurabi. Esse código de Hammurabi, você vai ver muitos preceitos de códigos de Hammurabi semelhantes com a Torá e outros que distoram completamente. Então dá a entender que eles tinham um princípio em comum e depois, conforme eles foram se separando em povos, a humanidade, eles foram esquecendo alguns preceitos e adotando outros. Correto? Então, só para concluir aqui o vídeo, Moisés pode sim ter adaptado e monoteizado nessas leis éticas que ele achou coerentes e prudentes, ter dado uma resignificação e os dez mandamentos ou as dez palavras seriam uma síntese disso tudo, desse código que Moisés pode ele mesmo ter criado. Então quando alguém fala assim, ah, mas e os dez mandamentos? Eu digo que os dez mandamentos é só uma síntese, porque na verdade são vários mandamentos, segundo o judaísmo são seiscentos e treze mandamentos e mesmo essa síntese ela é universal, ela não é especial nem nada, que nem tem mais de uma vez até aqui na Bíblia com variações, com divergências, é só uma síntese que Moisés pode ter adaptado, porque são códigos morais, éticos e universais, tá bom? Então reflitam aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.